Minha mãe é Francisca Pereira da Silva, ela é de Parnarama e ambos se encontraram e desse encontro eu nasci e eu quero dizer que me sinto caxiense porque tenho sangue caxiense por parte de pai e gente, quanto a essa trajetória política, ela é... Eu costumo dizer que a gente vai amadurecendo com o tempo. Hoje eu me sinto muito mais preparado para falar sobre política e debater os assuntos da cidade do que há muitos anos atrás. Para as pessoas que, para você que ainda não sabe, desde 1995, não sei se você lembra do período em que o ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho, formou a frente que acabou vencendo as eleições naquele ano. Ou seja, daquele período para cá...